Vou pegar, vou pegar o JTB, eu vou pegar o JTB Mike, eu vou fazer uma loucura aqui O JT tá na cílio, o JT tá na cílio Mãe de um Bebouf Nossa Mike, Mike, o JTB tá sonando tudo Meu Deus, o JTB Tchau, o JTB Ele tá vivo Deixa o JTB Ai cai, cai, cai Ai meu Deus Nossa Nossa, eu fiquei vivo Caraca Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero vida Senhor, não é isso que eu quero Eu quero vida, não morte Fala galera Quem fala é o Peck Fala Aqui é o Moço Mike Junto com o Tair Olá galera, aqui é o Tair Eu só queria dizer que a Zuliana está desmaiada Eu não sei o que isso significa Também sei não, também sei não E galera, sejam bem vindos ao segundo episódio da nossa série Da Girafa da Sorte Como vocês lembram, no último episódio a gente teve o PVP Porém, não poderíamos acionar o Lucky Blocks E agora Tair, o que podemos? Agora podemos destruir o mundo com as Lucky Blocks E eu tenho um objetivo inicial pra minha nova aventura Irei plantar uma árvore na ilha deles Como que você vai plantar uma árvore? Ah, eu peguei uma terra aqui Uma árvore dessa aqui ó Chegarei plantar e pow Então galera, a gente pode acionar tanto o Lucky Blocks Quanto da Girafa deles, quanto da nossa Girafa A gente tem bilhões de Lucky Blocks Então a gente vai acionar bilhões por episódio E vai ficar muito mais da hora o PVP Porque não sei se vocês lembram, teve umas horas que a gente estava morrendo Imagina se a gente estivesse morrendo e pudesse acionar o Lucky Block E a gente acionasse o Lucky Block E é isso aí, se TNT a gente explodisse Seria muito da hora, então vamos começar? Vamos matar, o JV já mandou Vou matar aqui ó, acionei um Enderpeel Não é Enderpeel Oh, vou matar aqui de Enderpeel Ai meu Deus, meu Senhor Vai embora bicho, vai embora Derruba ele lá embaixo Meu Deus, meu Deus Ai meu Deus Nossa galera, eu nem tô com sorte não Tem um boss slime aqui, caraca Galera, eu não quero ser chato não Mas aqui já pegou dois Nossa, ainda tem slime galera Sabia? Tem slime em mão desse Olha o tamanho do slime Faz esse slime que cai lá embaixo Meu Deus Peraí, o JV foi o que eu não tentei, moço O JV foi o que eu não tentei Socorro Olha aqui na frente, vem cá, vem cá Tô indo Mas o que eu vou fazer? 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 Bem Wolf, bem Wolf Pinta aí 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 Ô Tair, a gente tem que matar aquele slime Ou ele já morreu Cuidado que tem um buraco gigantesco aí Nossa O cara nem repartiu o slime em dois não hein E esse buraco é a trap que meio que coloca lá embaixo né Sim, então a gente tem que Eu quero abrir um Lucky Block aí nessa base tão bonito Não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso Putz, abri três Nossa, que 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 é isso? Um tanto de cavalo A開 de novo, lá Ai meu Deus, tão espada de madeira! Que ótimo Fica eu montar um cavalo desses não? Ai que rábao Eu morri, eu vou morrer, eu vou morrer Gente, um bucks enorme Ai, eu peguei uma vara encantada Oh, 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 oh Maguiís spirit Ô Tair Mike, tenta a tampar esse buraco, que eu caí isso já duas vezes Cê tá ciganagem Can Meta, tá Luc, bora... Cadê o buraco? Meu Deus, eu tô abrindo um monte de Lucky Block aqui Eita, ganhei uma espada da sorte hein Não, cê pode usar esposa o gol do mundo do mundo com os desejos eu quero que eu quero que eu quero que a vida meu deus eu quero que a morte a equipe e o que é o seu interno da mãe da nossa propriedade era boa boa tentação na ilha dele no ato do volto é bom desistir as próprias girafas vão ferrar a ilha deles na qual é o resto é que a equipe da ilha de todos os artistas que o seu Caramba Caraca eu caí Eu morri O Mike 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 Nossa JV ta sonando tudo Nossa tem um zumbizão Ele ta vivo O Zumbi foi pro espaço Meu Deus JV fez a MLG Sério que fez a MLG? Caraca Eu tenho uma poção de Unlucky Tem gente debaixo da nossa ilha O JV Em baixo da girafa Do peito oral da girafa Tchau Mookay Cavalos Tchau Mookay Não mentira quem vai morrer sou eu Moça eu vou abrir o look block na ilha deles A Mookay você tacou meus lobos ela vai morrer Boa boa Caraca ta muito a hora Eu to abrindo meus blocos Alguém tem bloco pra fazer nossa ponte Ai meu Deus agora eu morri Moça eu tenho bloco Eu tenho bloco eu to fazendo a ponte Eu tenho muito bloco eu tenho bloco aqui Meu Deus meu Deus Eu sobi um tanto na ilha deles Eu sobi uns 3 uma vez Eu não vou mentir que eu estou um pouco assustado Eu to fazendo a ponte aqui pra gente não cair Caraca Que a gente arrebentar nossa ponte Ok eu fui pra ilha deles Eu fui pra ilha deles Tô na ilha deles Tô na ilha deles Galera to na ilha deles Tá escondido Eu peguei minha enderpeel Eu peguei minha enderpeel Eu peguei minha enderpeel Mas onde eu tenho pra cima? Onde? Aqui na ponte Que raiva eu morri Errei enderpeel Que ódio Meu Deus Esse cavalo ta não atrapalhando O que é isso aqui ta ai? Eu to com espara de diamante Botei ela pra voltar Nossa você fez espara de diamante Caraca boa Caraca foi uma ótima jogada a parte dela Ué O que? Ué Caí do da Nossa esse cavalo ta atrapalhando mesmo hein Quem foi o Wanda que saiu nesse cavalo Sei lá Nem fui eu não Peguei a a a achei Ilha deles Meu Deus Tô fazendo Tô assinando lucky block Outro mais enderpeel Mais enderpeel boa Tô assinando muito lucky block Ta cheio de ter um slimeão gigante na ilha deles Ai assinando lucky block Lucky block Azar azar Ai não deu nenhum de azar cara Que raiva Ai meu Deus Cuidado Mike O slime da muito dano Shabran em mim Shabran Nossa Ai Mike Nossa eu morri Caramba galera Eu acionei um monte de lucky block Nenhum veio de azar Eu dei diamante pra eles Você deu diamante? Sim Esse é com sorte hein Nossa você tem um slime gigante de lava Ih derrubou Derrubei derrubei Boa 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 Foi bom Eu vou voltar aqui porque eu to com 3 escolações de vida Eu preciso de 3 escolações de vida Vai lá vai lá agora é minha vez O que está vindo? Tô doido agora eu to indo O que já ta vindo Eu achei um arco eu acho Não o arco normal Vai embora aranha vai embora aranha vai embora Vai embora aranha vai embora Vai embora aranha vai embora Meu Deus consegui uma witch veio pra cima de mim Socorro socorro Nossa chambrou Ah não Ah não O wolf junta em mim muito rápido Nossa o tanto de morcego Caraca Sim eu acionei o like block Ai Susto caramba Morri morri Nossa senhora Nossa eu to chambrou novo Chambrei novo Chambrei novo Nossa bem coração Aqui eu não tenho nada que eu posso usar do que eu ganhei Tipo eu não ganhei nada de mais Olha o que o jtv fez Que isso? Que isso? Ele vai morrer Ai pega ele Eu sou o de A Mukase ta muito forte Cês parou de amante Meu Deus do céu O jtv aqui Ai morri Caraca ele me matou Matei ele Matei ele Boa 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 Nossa a Mukase ta quebrando tudo Nossa Nossa Mukase Mike pega ela Pega ela Mike Pega ela Matou? Peguei 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 Ai que lava em mim Meu Deus Ai eu vou acertar Ai morri caramba que raiva O wolf me matou Nossa Cê não tem essa aqui de jogar hein Tô difícil Ele ta perdendo Ele ta levando a sova hein Nossa gente alguém tem que usar Ó Mike atrás de você Mike Ah Nossa Moço vou ter que ir na ilha deles Agora que eu consegui sair vei Agora Eles meio que Cuidado Pega vou aproveitar que ta todo mundo aqui Eu vou lá na ilha deles Quebrar tudo Matei o ovo Matei o ovo Matei o ovo Eu acho que eu matei o jtv Foi mal foi mal Meu Deus eu morri caraca eu caí numa lava aqui Que eu nem sei que que é JV Eu te matei não Cê empurrou na lava Não Não Eu vou ter que chegar Eu vou tacar meu enderpeel Meu Deus muito diamante Vou fazer minha espada de diamante Tá aqui meu enderpeel Tá aqui meu enderpeel Meu Deus, eu sempre erro Aí, acertei, acertei Caraca Estou estourando um monte de coisa Ai, meu Deus do céu Não Ai, que raiva Ele pegou um peitoral de diamante aqui, ó Caraca, tinha um peitoral de diamante Nossa, eu acionei Você acredita que eu acionei na ilha dele se conseguia azar? Sério? Sim, mas tipo, aquele buraco gigantesco, sabe? Eu vou fazer minha espada de diamante Você está acionando aqui, está acionando aqui, galera Vou ver atrás de você, Mike Vou ver atrás de você, Mike Eu vou ver atrás de você, Mike Boa, 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 boa Mas tem buraco de diamante aqui Alguém quer chamar de diamante ou todo mundo tem? Nossa, você quer ganda em Apple? Você quer ganda em Apple? Pega, cuidado Toma ganda em Apple, pegue, aqui, ó Jurei para você Espera, eu vou quebrar isso aqui, eu acho que vai dar sorte Você viu que me deu uma ganda em Apple? Ai, que abriu, você queria ir Ai, meu Deus do céu Eles não vão me ver, eles não vão me ver Meu Deus do céu, eu quero contra o seu amor de noite Senhor do céu Meu Deus Mike, que tipo de moda é isso? Nossa do céu Eu estou com medo, velho Eu vou dar até por 7.6 mil Porque tem que ficar de dia Ah não, o Wolf não morre não, fi? Eu sou um subjugante nessa ilha Que sorte que eu consegui sobreviver Moço, eu estou chegando na ilha dele, estou chegando na ilha, eu vou arrebentar tudo Mike, Mike, eu consegui fazer uma espada de diamante Espada de diamante boa Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu com a Madonna? Eu estou com a Madonna, coitada Ai, bicha braba Ah, é melhor você matar aqui, pelo amor de Deus Vou morrer, vou matar Cara, como você está na ilha deles Fui para a ilha deles, Mike, fui para a ilha deles Será que eu consegui um safado, abri um outro trap, sabia? Meu Deus, mais uma trap Oh, eu juro para você, eu sou azar, hein, pessoal, hein Eu vou na ilha deles, eu sou a pra azar Oh, vou dar tal Godalfão para tirar a chuva Tá bom Pronto Ai, beleza Nossa Ai, pronto Tá louco, hein, galera, tá loucaço Nossa, tá tensa demais, mas vamos junto Meu Deus, eu estou com medo, porque tem um zumbi enorme aqui Espera aí, espera aí, não, cuidado, o zumbi não vai matar ninguém não Vamos nós três juntos, vamos nós três juntos Vamos nós três juntos, tá aí, espera, tá aí Calma Ué, vamos nós três juntos, eu estou com a espada de diamante Eu também Estou com armadura de diamante quase Eu tenho que fazer a minha, eu não tenho Eu tenho que só... Deus, é tanto bicho que eu nunca vi na minha vida Você está full da arma, vai até aí, está full da arma Não Aê, já sei que já tem um plano já Ah, a JV morreu, não matei, não consegui matar a JV, caramba Espera aí, eu peguei um tanto de TNT Eu vou solucionar a TNT Espera aí, eu vou tacar algumas coisas fora aqui Ah, pelo amor de Deus, um creeper Vou solucionar a TNT aqui embaixo Eu vou tacar fora aqui algumas coisas que eu não vou usar Isso aqui que eu não vou usar, isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu não vou usar, isso aqui, isso aqui, isso aqui Ah, a JV está na nossa base Sério? Ai, eu limpei meu inventário, limpei meu inventário, agora eu estou pronto para pegar o bloco, vamos lá Eu estou sem armadura de arma Caramba, então a gente tem que pegar Nossa, está caindo o bloco, o que é isso? O JV aqui dentro, o JV está preso aqui, ele morreu afogado, ele vai morrer afogado Bate nele, bate nele que eu tenho morrer do diamante, ele demora a morrer Cuidado, Peck Nossa, deixa eu colocar o time 76000 Tenta acertar ele, tenta acertar ele Ai meu Deus, tem alguma coisa explodindo aqui Senhor, estou com o meu coração Vai, Mike, vai, Mike Queremos um case de UFO, eles sumiram Estão lá, estão lá Espera aí, então a gente está na parte baixa da girafa Ou não Tenta matar o JV, ai meu Deus do céu Acho que é ovelha Tenta matar o JV galera, tenta matar o JV, ele está preso ali em uma trap Bob, não se atreva, vem para mim Bob, Bob, fica aí Ah, fui enforcado Enforcado? Enforcado não, sufoco Cuidado, tem dois zumbis em cima Bob, fica, fica Não vai vir atrás de mim não, você é besta Que isso, wish came true Ah, não, 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 não Nossa, um coração Ó, o JV aqui, o JV aqui Fica aqui na base deles, olha isso Meu Deus, o JV não morre, ele é invencível Cheguei, peck Matei Matou boa Ah, que raiva, então eu fico com Mike, Mike, a gente tem que ir na ilha deles, Mike Nossa, ele está ferrado e a deles está de boa Não, eu acabei de abrir um buraco enorme no bucho Moçal, o que que deu ser, peck? Moçal, achei muito daima Tá querendo uma enderpeu errada Pega um spawn de endermia e spawn de... Moçal, eu preciso spawn de ghast, eu vou sonar na ilha deles Boa, boa, boa Bora lá, bora lá, bora lá Cadê você, peck? Bora nacional, o ghast Peraí, peraí, peraí Eu sou muito bom Moçal, você não ghast, você não ghast nem a ilha deles Viu, ai meu Deus Você não ghast, caraca Acionou, Mike, acionou? Ah, eles me viram Boa, boa, boa Continua Meu Deus, Mike, o ghast está atinando Mike, o ghast Caraca, eu morri Meu Deus do céu, está aqui enderpeu Ai, acerta, por favor, acerta enderpeu Acerta enderpeu Moçal, eu salvei minha vida Nossa, o ghast está atirando aqui na base O JV é imortal, hein? O JV é indestrutível Já está confirmado, hein? Peguei esse palito de arma agora O que deu de pouco na nossa base? Né? O JV está quebrando, o JV está na ponte Nossa, o JV está... não morre no fogo Caraca, que que é isso? O cara está indestrutível Tá imortal, ah O JV está imortala Eu estou comendo o coração, estou comendo o coração Caraca, morre no fogo, eu atira, morre no fogo Ai, droga o ovo matou, que raiva Vai até aí, vai até aí, vai até aí Nossa, que tenso Ô, a gente tem... ô, vamos todo mundo junto Eles estão indo junto, a gente está indo separado E eles estão com armadura de diamante Ai, eu vou fazer armadura de diamante, estou com 22 diamantes Que raiva, eu vi agora Eu estou com 7 só, eu preciso de Dima Eu não tenho também, estou com 3, eu acho Espera aí, vamos ficar definindo a ponte aqui, esperar o pack chegar até aí Nossa, eu vi agora que eu tinha diamante Vem cá, vamos definir a ponte Eu vou alargar a ponte aqui Galera, por enquanto a gente não vai tentar quebrar o núcleo porque Está tenso chegar lá também Nossa, ô, eu juro Que raiva, agora que eu vi que eu vi que eu tinha armadura de diamante Eu acho que eu boiei, eu não sei com o tempo Eu acho que tipo uns 2 minutos Nossa, meu capacete caiu, quebrou Bob, fica aí Eles estão matando, eles estão matando o coisa O Ghast? Mataram o Ghast Vai, moça, vai, bora, bora, bora Mike, deixa eu ver como é o Golden Apple Derruba ele, só derruba, só derruba Ih, rapaz Ele caiu, ele caiu Ele está com o Interpill, ele está com o Interpill Ai, meu Deus, Mike Vamos quebrar, vamos quebrar Ele ficou vivo, ele ficou vivo, Mike Matei um case, matei um case Boa Vem cá, vem cá, vem cá Vou pegar o JV, ele está querendo Que raiva Vou quebrar aqui do lado Meu Deus, a correnteza dessa água, ela vira pra TNT O que que eu acho aqui de item? Mike, tem muita gente embaixo da nossa base Embaixo? Caraca, vai que você é embaixo mesmo Sim, sim, sim Eu estou chegando aí, estou chegando aí Meu Deus, a mão case Meu Deus, eu estou preso Eu vou morrer Peraí, eu estou chegando aí, vou fazer armadura Meu Deus, meu Deus, não tem como não, não tem como não Nossa, tinha muita gente, não tinha como não Caramba, caramba, não tinha como Vamos por baixo, vamos por baixo agora Nossa, tem muita gente embaixo, tem muita gente embaixo Juro pra você Faz o seguinte, a mão case e o JV estão lá embaixo Vamos pra base deles, não tem ninguém na base deles Mas vamos, vamos lá pegar eles Vamos pegar eles Eu dei spawn num bagulho lá e Me dá, me dá Matei o Wolf, matei o Wolf Me dá Dima pra eu fazer peito no geral Eu não tem Eu só tenho dois diamantes, tá aí Eu tenho sete Deixa eu acertar a Enderpearl ali na água Meu Deus, você vai descer lá? Você vai descer lá? Eles estão lá embaixo Deixa eu descer aí Eu vou acionar a coisa aqui Na nossa ilha? Não, na ilha deles Nossa, a Sonya Caramba, que raiva A Sonya vai tentar que explode Que droga Nossa, a Sonya tá difícil, hein? Tá complicado Eu não sei onde eles estão Peraí, acho que eles estão em ba... Eles tomaram poção de invencibilidade Invisibilidade Invisibilidade, acabei de ver a partícula Ju pra você Vamos pra ilha deles, Mike Vamos arrebentar a ilha deles Peraí, Pek, estão embaixo da nossa ilha Vamos arrebentar a ilha deles, Mike Vai, arrebenta a ilha deles Bora, bora, bora Fazer uma ponte mais segura aqui Ali, tem os dois ali, Pek Ou o Wolf, vamos matar eles Peraí que eu ca... Caiu? Caiu no buraquinho Mas eu não caí muito alto não Tô aqui na água Ei... Ai, meu Deus do céu Nossa, mas o que que você fez? Acionei um tanto aqui Tô acionei aqui embaixo Acionei mais um Acionei outro Acionei outro Ai, tem um Gips... 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 Meu Deus Meu Deus, tem a galinha... A galinha da sorte Nossa, Pek Eu posso... Caraca, por um bloco Ai, chatana Nossa... Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vão acionando na ilha deles Eu tô acionando tudo, meu filho Tudo Eu tô acionando tudo, meu filho Eu tô acionando tudo, meu filho Eu tô acionando tudo, meu filho Eu achei um bloco de diamante Cadê o bloco de diamante? Cadê o bloco de diamante? O chatana está na base, industrutivo Nossa, o chatana morre Tá com... Caraca Bob, fica ai... Meu Deus do céu Mike, Mike, o Bob tá aqui Cuidado, chatinha Bob, Mike, tá no... Munkie... Vai Meu Deus, JV imortal Ah, tem a gente destrutar, bro Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, o JV não morre, o JV não morre JV tá forte demais O Munkie tá querendo me vim matar Deixa eu jogar ele, tá Deixa eu jogar ele Ai, cai, cai, cai Ai, cai, cai Meu Deus do céu Ai, meu Deus Nossa, eu fiquei vivo Caraca Você veio mais LG? Ô, tem... Mike, é você que tá subindo ai? Tô, tô, tô Mike, tô pro seu lado Mike, Mike Que que é isso, Mike? O Islam gigante Vamos quebrar esse trem tudo Quebra esse trem tudo Esse trem sai daqui Pera, tem uma teoria, tem uma teoria Esse bloco vai salvar, a gente não vai salvar Meu Deus A teoria foi errada Eu errei a teoria Fica na água, Mike, fica na água Ah, meu Deus, espalda de aranha enorme Aranha enorme? Não, espalda de aranha Bastante aranha Mike, Mike, me ajuda, Mike Eu fiquei na água, eu tô vivo Meu Deus, eu vou na base deles Eu vou na base deles agora Nossa, cheio de mob nossa base também Não sai, as girafas tão muito loucas Não, a gente Ei, o Wither O Wither O Wither Agora rambávara Na base deles, o Wither na base deles A Mike acabou o vídeo, galera A gente não vai continuar o próximo episódio? Bora Então no próximo episódio a gente continua, galera Se você gostou do vídeo, deixa a minha favorita Se inscreva no canal do Thaír Até o próximo vídeo Falou, galera Valeu